Você pode ser a Carol Conca braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também. Querida, você quer competir com a pessoa errada, que você não aguenta o rajado. Eu não aguento o rajado, eu acho que você que não aguenta o rajado. Porque aqui, vou te falar, aqui dentro tem essa câmera, tem um monte aqui que vê tudo. Então eu não tenho medo de ninguém não, porque eu teria medo de mim. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo. Eu não gosto de mulher que usa muita maquiagem, que é quando tira, vira outra pessoa. Tira a sua barba então. Mas não deixa o bigode não. Tira a barba e o bigode, tira tudo, tá? Tira e mostra pra gente. Tira agora, vai. Aí vamos ver quem é que vira outra pessoa. Tira tudo. Ô gata. Oi. Sabia que o preço que tu gasta com todas as tuas maquiagens, tu já podia ter uma Ferrari, né? É? É. Tudo? Não. Cadê a tua Ferrari? Só tô aqui pensando. Fiquei horas fazendo essa maquiagem e eu não achei nenhum áudio pra gravar. Que áudio que combina com isso aqui? Tá bonita? Mas não tem áudio. Bom dia, professor. Bom dia, linda. Dizem que eu sou linda. Ah, eu não vi que era você, Chiquinha. You are, you are the reason. Fogueti do tipo NASA saindo da atmosfera. Tem turbina nessa aba e agora ninguém me... Fogueti do tipo NASA saindo da atmosfera. Tchau, tchau. Obrigado.